E aí galera, gamers do bem do site meu PS4, tô meio ligado aqui no meu canal no YouTube, beleza? Galera, aqui quem fala no aberto trazendo mais um vídeo, eu tô aqui galera pra mostrar pra vocês como resolver o problema de DNS no Playstation 4 aqui no Brasil, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil o DNS aí nos servidores da Sony no Playstation 4 tem um problema muito grande, né? Que quando você tá baixando alguma coisa, algum jogo, alguma atualização, qualquer coisa que você baixa fica dando aqueles problemas de tá travando o download, né? O download para, diz que não é possível baixar, fica parando o tempo todo você tem que ficar lá reiniciando o download, ou se não pausando pra que a velocidade fique voltando ao normal, né? Isso acontece comigo direto, eu já vi muita gente reclamando sobre isso Então eu resolvi pesquisar na internet, pesquisei muito Eu vi outros DNS, tem uma porrada de DNS que você pode fazer tem inclusive até um programa que você baixa, que eu baixei também e ele diz o melhor DNS pra você no Playstation 4 Porém, o que que acontece? Eu testei muitos DNS aí e nenhum deles resolveu 100% do meu problema Por quê? O que que acontece? Quando eu colocava um novo DNS ele resolveu o problema de não cair mais o download ou seja, eu conseguia baixar o jogo tranquilamente porém, a velocidade ficava um pouco lenta ali, né? Mas ainda dava pra baixar, ele baixava rápido até e o download não caía, né? Esse problema era resolvido Porém, quando eu entrava em algum jogo com aquele DNS eu tinha um ping muito alto ou se não, ficava oscilando bastante o ping na partida a conexão ficava meio zoada Encontrava a sala BR, mas do nada caía o ping e depois aumentava de novo eu ficava bem zoado Então, eu resolvi procurar outros DNS testei muitos mesmo E o que que aconteceu? Depois de pesquisar muito eu finalmente encontrei um DNS que resolveu o meu problema 100% Tá, galera? Além de resolver o problema de não cair mais o download ele não diminui o ping ele fica como se fosse o DNS original como se fosse o DNS automático Vocês estão vendo aí eu fazendo o teste de velocidade ali na velocidade ele tá dando 33 MB guardem esse número e o upload tá dando 1.7 ali, né? Beleza Então, o que aconteceu? Eu fui lá, né? Peguei esse DNS novo coloquei aí que vocês já estão vendo eu colocar que é o 189.38.9595 e embaixo se você repetir o final muda de 95.95 para 95.96 Esse DNS aí é o DNS milagroso pelo menos pra mim e pra grande maioria da galera que comentou lá no fórum, né? Muita gente respondeu o cara que colocou essa solução aí dizendo que realmente resolveu o problema dizendo que além de ter resolvido o problema do download de o download não parar mais não ficar congelando mais não ficar dando erro resolveu o problema do ping, né? Agora eles estão conseguindo jogar liso então eu testei coloquei aqui o DNS no meu PS4 e realmente resolveu o meu problema, tá? Eu coloquei esse DNS o download agora tá baixando tranquilamente inclusive a velocidade que vocês viram aí ele tá dando uma velocidade de download um pouco mais baixa do que ele tava antes de 33 baixou pra caramba mas o upload continuou normal então isso já é um ponto positivo e outra coisa também é que aquele resultado que mostra lá o próprio console já diz que é um resultado meio parcial, né? Só pra dar uma base ali pra gente saber como é que tá a internet mas mesmo assim com aquele resultado vocês estão vendo que eu tô baixando um pouco rápido, né? Eu tinha testado um DNS antes que era... deixa eu pegar a numeração dele aqui era o... cadê? Era o DNS 208-67222.222 é um DNS de um site chamado OpenDNS, né? Muita gente recomendou esse DNS aí pra eu colocar eu coloquei porém ele realmente resolviu o meu problema de não cair o download mas ficava um pouco lento, né? Pra baixar esse arquivo aí já no finalzinho tava dando 15 minutos 17 minutos e como vocês estão vendo com esse DNS novo que eu passei aí agora que é o que eu tô agora ele tá baixando aí uns 4 minutos 3 minutos então além dele baixar um pouco mais rápido do que os outros DNS que eu já testei de todos que eu testei esse foi o melhor ele também não diminui o ping nas partidas online então, galera esse é o melhor DNS que eu encontrei, tá? Eu recomendo que vocês testem ele coloca aí no seu console joga online pra ver se resolve muita gente disse que resolveu, né? como eu falei lá no fórum onde eu encontrei esse DNS o cara mais de 30 respostas dizendo que resolveu que o ping até baixou nas partidas que ficou show de bola que agora tá tranquilo que ele tá conseguindo jogar e baixar as coisas normal então, testa aí, cara testa porque pra mim resolveu realmente eu joguei o AW aí um pouquinho ficou tudo tranquilo o NATTAP deu open o ping ficou tranquilo eu encontrei em sala BR normalmente e os meus downloads agora tão baixando tranquilamente tô conseguindo jogar tudo normal, tá? Então, recomendo que vocês testem esse DNS aí ele vai tá aqui na descrição e obviamente apareceu no vídeo pra que vocês possam anotar e colocar no console de vocês, tá? e não esquece de comentar aqui embaixo se você colocou esse DNS aí no seu Playstation 4 e resolveu o problema comenta aqui embaixo que aí vai ser bom pra galera que tá assistindo o vídeo ver se realmente ajudou aí a grande maioria do pessoal que tá assistindo esse vídeo, beleza? Então é isso essa é a dica que eu tenho pra vocês hoje espero que resolva porque era bem chato aqui eu tá baixando as atualizações tá pausando e colocando e no meio do jogo aparecer lá não foi possível baixar eu tinha que dar o botão PS lá no downloads e colocar pra baixar de novo ver no saco e felizmente agora parei com esse problema né? Então é isso fique com Deus até o próximo vídeo um abraço e fui valeu!